Então, para refazer, né, todo aquele cansaço que você teve, né, durante o dia. Agora, nós não, quando a gente chega assim de uma caçada, a gente veio da pesca, a gente veio da roça, né, a gente não vai fazer isso, vai fazer a dança do chão, vai ser uma dança, né, que vai ser um violão, o violão, é claro que não é nosso, né, é o que eu não usei hoje, né, o branco, porque antigamente ele era usado com o corpo, então a gente fazia um bambu, hoje a gente, lá no Jaraguá, eu não sei se o meu sobrinho ainda, ele tinha uma oficina, que era de fabricação de rapecas, que era feita assim manualmente, né, e a gente pegava, né, aquelas folhas, né, e fazia, né, a rapeca, e antigamente era feito também um violão, só que, infelizmente, tanto o bambu que a gente usava não se tem mais hoje, né, é totalmente distinto esse tipo de bambu, né, e até mesmo a capaça que a gente usava, né, que é um fruto, ele parece, o que ele parece, o que ele parece, o que ele parece, o que ele parece? Uma abobrinha, assim, uma boca, né, parece que ele não cobrou, né, então, hoje a gente já não se tem mais isso, né, por que que não tem isso? Porque o branco, quando ele veio aqui, ele se multiplicou, né, ele se multiplicou e a quantidade de indígenas que tinha diminuiu, né, e os brancos, eles ficaram assim, eles viram as coisas, né, que o índio usava, ele passou a usar também, mas ele passou a usar, assim, em excesso, né, e infelizmente, acabou resultando nisso, né, a escassez de algumas matérias-primas que a gente precisava de fazer o nosso artesanal, né, então, hoje a gente tá usando o violão, né, só que, assim, a gente retira uma corda, a gente repete em duas cordas, e faz uma afinação nossa, né, e é daqui que é feito o nosso plano, né, a gente tem tanto campo sagrado, como as músicas que as crianças cantam no dia-a-dia também, onde a gente canta pra Nha Deru, né, que seria a mesma coisa, né, quando a pessoa quando vai na igreja, né, acho que deve ter um momento lá em que os jovens vão se reunir, vão fazer um... algum tipo de canto, não sei, uma... vai ter um momento de louvor, né, essas coisas assim, que eles vão, né, então, pra nós é a mesma coisa, né, quando começa a escurecer, a gente já vai pra Opan, cada um leva um canto-sabete no ar, pra ser um caixinho, né, aí quando a gente entra, aí vai ter isso daqui, o povo vai conversar, o pai já vai conversar, ele vai falar isso, vai falar aquilo, né, a gente vai cantar, né, vai ter o ovo do fio grão, vai ter da rapeta, vai ter do morro, vai ter do tapapô, né, que é um instrumento que é usado somente pelas mulheres, né, e é assim o nosso dia a dia, sempre, sempre assim, com o objetivo, né, de pedir pra que em Anderuma tenha a gente sempre, sempre forte, sempre... que ele isente a gente, né, do mal que está pra chegar, né, então a gente tem que se proteger através do poder de Anderuma, né, porque Anderuma pra nós, né, que fala de Deus nosso Pai, né, o nosso Anderuma é o mesmo Deus de vocês, não é diferente, ele não é representado por um nexo, ele é um espírito, ele existe, nós sabemos que ele existe, né, ele é vivo, né, ele tá assim, ele tá 24 horas olhando pro nosso, não só pro índio, como pro branco também, né, e uma coisa também, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, né, porque eu, minha mãe, né, quando ela era viva, ela ia assim numa igreja, né, e depois de muitas pessoas irem lá e chamar ela, sabe, pra ir pra igreja, ela começou a fazer parte lá de uma congregação lá, só que aí eles estavam, pelas palavras que o pastor tava falando, ele disse que nós éramos um índio, era um povo ímpio, que o que a gente tava fazendo não era reconhecido por Deus, porque Deus não reconhecia aquilo como religião, né, que a gente não é considerado filho desse, quando a gente morreu sentia pro inferno, e então assim, com a cabeça de moleque ainda, eu pensei assim, nossa, quando morreu, eu ia pro inferno, eu ia pro inferno, eu ia pro inferno não, então assim, eu comecei a pensar nisso daí, né, e aí tinha um charmozinho que a gente fala, o Rogério, perguntei pra ele, né, o que ele achava dessas palavras, né, e aí ele falou, o pastor, ele falou assim, ó, o branco, né, o crente, ele tem um livro que fala do branco, fala do índio, fala dele, fala do filho dele, né, e ele conta tudo o que aconteceu aqui quando o filho dele veio aqui, tem uma parte ali que tá falando, você vai ter a resposta pra isso daí, você vai lá naquele livro lá, que você vai achar, né, só pode pegar uma pedra lá e procurar a pedra também, aonde, né, onde que ele achava, aí quando eu peguei, passou um tempo, né, e aí meu pai também tinha um livro, uma bíblia, e eu fui e peguei a bíblia, e eu abri, quando eu abri, eu abri em Salmos 117 ou 119, não me lembro, é um desse livro aí, e lá tá escrito assim, louvai ao Senhor todos os povos da terra, quer dizer, e quando eu vi aquilo ali, aí eu me lembrei, né, do que o tia Moisinho tinha falado pra mim, né, então ele tá pedindo pra que todos os povos da terra, eu abri a ele, né, então quer dizer, o que nós estamos fazendo, né, é louvar a ele todos os dias, né, todas as noites, né, a gente não só pede como, a gente vai agradecer também, né, se a gente teve uma boa colheita, a gente vai agradecer a ele, né, se a colheita não foi boa, a gente agradece do mesmo jeito, porque a gente sabe também que tem, tem Tupã e tem Anhã também, né, então o papel de Anhã é o contrário do que Tupã quer pra gente, né, então assim, muitas coisas que eu fui aprendendo assim, no governo do ambiente, né, aprendendo algumas coisas, depois assim, de refletir muito sobre, né, de olhar o passado, de ver como que o povo sofreu, né, e aqueles que saíram ainda, que conseguiram uma vitória, por que conseguiram a vitória, né, então assim, meu pai também, ele ensinava muitas coisas pra gente, ele era bem assim, rigoroso, ele foi rigoroso, né, na maneira dele educar a gente, né, então a gente pensava assim, nossa, meu pai era tão ruim, não era que era ruim, era que ele não queria que acontecesse, né, o que ia acontecer hoje pra gente, né, então a mesma coisa eu falo pros meus filhos também, né, porque eu não quero que meu filho faça uma coisa ruim, né, e depois quando ele faz uma coisa ruim, e ele for como bravo, ele não tem que ir chorando aqui no meu pé, e falar assim, ah pai, não sei o que dizer aqui, não, primeiro, se você, se alguém chamou a atenção de você, não foi a culpa, não foi a culpa que você fez, por que que você tem que chamar a atenção, né, cada vez minha filha, né, ela vem desse jeito, quando ela não percebe que o erro é dela, ela baixa a cabeça, eu falei, tá vendo, isso que tá errado, então não vem reclamar, não vem reclamar, então não vou passar a mão na sua cabeça quando você faz uma coisa errada, né, então assim, a gente tem que mostrar pra eles que é certo e o que é errado, né, e aqui dentro, dentro da nossa Alpan, né, nosso papel é esse também, ensinar pra nossas crianças como que eles têm que se comportar, dentro da Almeia, fora da Almeia, dentro de casa e fora de casa. Assim, você é uma pessoa que já andou por várias aldeias, né, Conta um pouco, assim, dessas caminhadas que você fez, como que é a situação dessas aldeias? Então, meu pai, ele veio lá de uma aldeia, que fica lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, em Itajé. E lá ele veio para São Paulo e foi trazido pelo fundador do SPI, que era a antiga fumar. O SPI era o Serviço de Proteção ao Índio, que mais tarde se tornou fumar. E um desses, uma das pessoas que tinha uma influência muito grande dentro desse órgão, eram os irmãos Vilas Boas. Eu acho que o último que faleceu foi em Orlando. Ele teve muito também com vinte lá no Chambuco, lá no Chambuco. E assim, quando meu pai veio para cá, não tinha a aldeia do Tenandé, não tinha nenhuma aldeia aqui em São Paulo. E aí ele descobriu, né, que lá pro lado aqui da barragem, no Tenandé, que fala aqui em Paredeiros, né, tinha uma área, né, que era do índio, mas que estava já sendo invadida por brancos. Então alguém tinha que ir lá e tomar conta daquele lugar, segurar lá o lugar para eles, pro índio. Aí meu pai indicou uma pessoa para ficar como cacique, como cacique não, como representante ali da aldeia. Depois dessa aldeia, aí ele foi lá para o Rio Silveira. Rio Silveira, Ubatuba e Arapongo. Foram cinco aldeias que ele nomeou pessoas para ficar lá tomando conta daquele lugar ali. Tanto é que esse Orlando Vilas Boas chamava meu pai de Capitão Joaquim, porque ele estava acima do papel de cacique. Então quando alguém chamava o cacique, as pessoas falavam assim, não, o cacique é o Joaquim. Só que o cacique, ele tem que estar presente na aldeia dele, ele é responsável pela aldeia dele. Foi daí que ficou, né, no Terão daí ficou o cacique, no Rio Silveira ficou outro, no Batuna ficou outro, Arapongo ficou outro. Aí mais tarde que foi, a gente conseguiu, né, uma área também lá no M2 Menino. Lá ficou acho que umas quatro famílias, né, então tinha assim, como estava muito próximo assim de um bairro urbano, né, já não era considerado mauvejo. Era assim um núcleo familiar indígena, né, tanto é que não tinha cacique, né. Então, dali, a gente, o nosso ganha-pano naquele tempo era o comércio de artesanato ou o comércio do palmito, né. Só que infelizmente onde o branco passa, ele deixa vestígio, né. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que, enquanto um índio, o mais forte, levava 18 palmitos nas costas, o branco ia de carro lá e levava 70, 80 peças. E aí começou a desaparecer, né, o palmito. E aí a polícia florestal começou a cair em cima dele, só que aí, né, o índio começou a apagar o pato junto também. Tanto é que eu me lembro que teve um tempo aí que eu tava correndo aí, que nem camelô aí, correndo a guarda civil. Porque o negócio começou a ficar feio e ser pro nosso lado, né. A Funai já não conseguia, não conseguia, não conseguiu fazer nada, né. E até hoje a gente tá assim, né. De vez em quando que a gente, quando a gente tem um comprador, a pessoa vem e fala assim, Oi, sai, você vem pra cidade amanhã, você me traz dois palmitos. Tá pedindo dois palmitos, vou ter que trazer dois palmitos. Se o outro lá tá pedindo três palmitos pra mim, ó, você me traz três palmitos amanhã. Tá bom, vou trazer o seu três palmitos. O dono ali são cinco palmitos. Agora a polícia me traz e tá levando aonde? Tá na entrega. Mas a polícia vai lá na porta, lá da casa, pra ver se é realmente a entrega. Então o negócio ficou muito, assim, muito feio mesmo pro nosso lado. Então a gente tem a nossa, fora o comércio do artesanato, tem o artesanato, né. Hoje tem as pessoas que estão fazendo assim, dentro da aldeia, eles estão tentando fazer assim, porque é um, não é reflorestamento que eu falo, mas quando a gente tira uma planta, né, da natureza, e a gente faz, como são, um processo, né, onde ela vai brotando os morquídeos, até que vai fazendo, né, outras rotas. Um viveiro. Isso, né, um viveiro, né, e a gente tá trazendo, né, essas morquídeas e bromélias, né, nas primeiras linhas. Então isso tá ajudando um pouco a gente. Então, e aí, isso daí eu vim na aldeia da Barrache, que é aqui no Teu Peu, em Parelheiros, né. Então, quer dizer, quando eu vinha pra Parelheiros, né, eu tinha que passar lá por essa aldeia que eu falei, do M Boimirim. Chegava lá em Parelheiros, né, na aldeia da Barrache, sempre andando, né. E andando até chegar lá em Taguei. Então, assim, a gente andava muito, né. Até hoje mesmo, a gente ainda... Tanto é que tem um primo meu ali na aldeia do Tenondé, ele fez uma trilha, né, que sai lá da aldeia do Tenondé, foi até lá perto de Itaniaí. Então, assim, acho que ajudou a gente também, né, numa maneira, onde a gente já abriu portas, né, pra um outro tipo de tempo pra nós. Só que, primeiro, a gente tem que preparar nossas crianças, pra que eles possam estar falando, contando uma história, né, porque que tem aquela trilha, né, se ela é importante, qual a importância daquela trilha ali, ok. Então, assim, tem muitas pessoas, né, que gostam de passear no final de semana, sabe, que a gente prefere fugir um pouco aí do... né, essa maravilha dessas... né, quando chove um pouquinho, né, que é cento e não sei quantos quilômetros aí de trânsito parado aí, né. E, assim, então, ali, essas pessoas que gostam, assim, de estar mais próximo, é, de... da natureza, do contato, assim, né, mais direto com a natureza, cada vez sempre procuram a gente pra estar fazendo essas caminhadas ou visitando algumas aldeias. Então, pra nós, assim, é muito importante, porque todas essas aldeias têm histórias, têm coisas bonitas, né, só que tem uma coisa, uma coisa que a gente sempre gosta de falar para o branco, é que, assim, ele não pode se deixar enganar pela beleza do verde, né, que vocês veem. Porque tem... tem coisas perigosas que estão camufladas ali nesse verde, né. Então, aí é que surge aquela coisa, né. Mas o que pode ser perigoso num verde tão bonito que a gente tá vendo, né. Por exemplo, né, os animais peçonhentes, né. Às vezes eles estão camuflados ali, vocês vão ver onde pode acontecer um acidente, né. e uma comparação com o que eu gosto de fazer. O tempo que está mostrando pra vocês é assim, o índio, o índio e o branco, eles estão na mata. O índio foi picado por uma cobra e o branco também, né. Só que, né, eles estão distantes um do outro. Qual vai ter a mais chance de sobreviver? O índio ou o branco? No caso, o índio, né. Porque o branco, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai sair correndo pra procurar socorro. Né. Então, o índio não, o índio não. Ele vai lá, vai procurar alguma erva, vai colocar, vai estancar, né, Fazer um ferimento, né, pra evitar esse conservamento maior. E tentar chegar até na unida. Agora, outra coisa, é... Um índio e o branco, né, eles estão aqui na cidade. O índio pega uma gripe, o branco pega uma gripe. Quem tem mais, né, a possibilidade do índio morrer, né, é bem maior que o branco. Então, por isso tem que falar, né, que tem que estar... Preparado, né, que tem que estar, ó... Pedindo pra um índio, né, Pra que ele... Possa blindar, assim, o nosso espírito, né, O nosso corpo, né, Com... O poder que somente ele tem. Então, daí, e daí a gente... Procurar estar sempre forte, né, Sempre... Pronto, né, pra... Tanto pra... Pra brigas, né, assim... Com os brancos, né, Pra... Conflitos, assim, espiritual e até material mesmo. Fala um pouquinho do Jaraguá, da situação da aldeia, Que a gente sabe que tem uma situação de... Contaminação lá, né, do solo. Então, como que fica, vocês que tem essa... Essa necessidade, essa proximidade tão grande com a natureza, E agora tá vivendo em alguns ambientes que acabam... Não permitindo, né, que as crianças, por exemplo, Estão em bem no rio, Ou que tenham liberdade de estar ali... É... Tocando na terra, etc. Então, ali, a gente... Infelizmente, né, a realidade hoje, né, É essa... Porque há 30 anos atrás, eu nadava ali naquele riozinho lá... Como vocês se referem aqui lá... Eu, meus irmãos, a gente nadava, a gente pescava ali... Né... Hoje, infelizmente, você não pode nem olhar pra água... Eu não sei, eu não sei... Então, onde tá a qualidade da água? Então, a gente... A gente procurou, né... Alguns órgãos, né... Que pudessem estar... Trabalhando junto com a aldeia... Pra ver onde que estavam os focos ali... Né... Depois que pudessem estar poluindo o rio... Então, a gente andou ali no percurso, ali no rio... E a gente descobriu... Hoje, acho que já não tem mais essa... Não sei se era fábrica, ou era... Era alguma coisa com condomelo... Né, que era... Acho que aqui no Brasil, era até uma coisa assim... Inédita, né... Porque... Guiava um... Eu acho que um... A lavagem de alguma máquina, de alguma coisa ali... Ou até mesmo... Do produto ali, né... Era feito na... Numa água que vinha... Né... Passava ali pela aldeia... Aí que descobriu esse foco... E depois, mais pra frente, tinha um canil... Né... Onde... Onde era feito, né... A lavagem lá do... Onde os animais estavam... E a água também vinha... Os dejetos vinham tudo pra água... Que passava ali no fundo da aldeia... Mais pra trás, a gente também descobriu que tinha uma fábrica... Que era... Eu não sei nem se existe ainda... Que era... Uma fábrica ali... De si mesmo... De cal... Que era cal Itaú... E dali já era um... Já era coisa assim... Química mesmo... Que era um jugado lá também... Dentro do... Do riozinho... Onde esse riozinho vinha... E... Acabava caindo na... Nessa água... Que vinha lá pro fundo da aldeia... Né... Hoje com a... Com a mistura tudo que teve... Né... Dando isso daí... Né... A gente não sabia porque... Que as crianças estavam hoje cedo... Porque elas estavam tendo... Doença de pele... Né... Conseguiam... Fazer assim... Chamar atenção... Foi... Esse pessoal foi até montado também... Né... Mas parece que o pessoal... Deu um jeito... Tirou né... As coisas lá da... Já não dava vindo mais... Esses... Esses... Dejetos pra... Pra água... Né... Só que agora... Até a água se reabilitar de novo... Até voltar assim... O que ela era... Vai demorar ainda mais um tempo... Então assim... A gente... Por isso que a gente fala assim... Onde o branco passa... Ele deixa... Né... Os vestígios que ele passou por ali... Né... É... Aqui na aldeia do Marcilá... Aqui mesmo... Né... É... E o percurso que a gente faz... Né... Quando a gente chega ali... Não... No final do ônibus... Né... Pra gente ir até na aldeia... São sete... Sete quilômetros... Seis quilômetros e meio... Mais ou menos... Então assim... Uma vez... Aí... Eu tava vendo... E vim... Pegando essas latinhas... Né... De refrigerantes... Né... Vazias... Aí... Quando eu cheguei... Onde o Marcilá... Que tinha... Uns... 43... Ponto um pouquinho... Pra... Um quilo de... De latas... De latas... Né... Isso num final de semana... Só... Vai pra esse final de semana... E assim... Outra semana... Então... No meio da pra manhã... Eu... Estrou com licença... Parece claro... Então... Nossa preocupação... É esse também... Né... Porque tem... Tem duas cachoeiras... Né... Uma é a cachoeira... São Manuel... E a outra é a cachoeira... Por esse lado... Uma cachoeira... Você paga... Pra você entrar lá... Né... E a outra não... Só que essa outra... Que não é paga... Só que aí... A pessoa... Exatamente... Eles não sabem... Duas as coisas... Isso não... Não obedece as leis da natureza... Tá... É... É... E a gente... Chega as pessoas lá... Fazendo churrasco lá... No quarto... Na cachoeira... Deixando... Deixando lixos... Né... Então... Se os indígenas... Né... Nos parentes lá... É que até... Chega a pensar assim... Vamos falar o seguinte... A gente vai limpar... Todo final de semana... Mas a gente vai cobrar também... Vamos colocar algumas placas pra tentar conscientizar o branco do mal que ele está fazendo, do bem que ele pode fazer, como que ele tem que se comportar pra manter a mata sempre limpa, sempre bonita. Aí, diante de tantos despontos que os brancos acabam deixando vocês fora da população, me liga, conta pra gente assim, sobre os sentimentos que vocês têm, sobre essas ações que eles são contas a vocês e que vocês, às vezes, não têm voz pra poder resolvê-las, vocês são obrigados a ter que apelar, fazer apelações para os sentimentos de alguém que possa realmente se comprometer pela sua causa. Conta pra gente sobre os seus sentimentos da tribo, da nação, sobre essas ações que caem sobre vocês, que às vezes vocês não podem fazer nada, vocês estão sendo sempre empurrados para o nada, vocês não valem nada. Conta pra gente esse sentimento sobre nós, eu digo nós porque nós temos culpa de realmente, de vocês estarem, às vezes, numa situação dessa, porque vocês são os pioneiros, os primitivos. E como você, no início, você falou, nações foram dizimadas pelos brancos, e vocês sempre, sempre, estiveram sempre na berlinda. Conta pra gente sobre os seus sentimentos, sobre, às vezes, vocês não poderem fazer nada, sendo que vocês são os donos da terra, vocês são os... Então, é uma pergunta assim, até um tanto forte pra nós, né, porque assim, eu entendi, né, tudo que o senhor quis passar, né, e assim, como eu falei, né, nós temos essa casa dentro da nossa aldeia, porque aqui, esse espaço, né, essa casa que a gente chama de alfano, aqui está o começo, meio e fim da vida do Guarani. O que que está aí, o começo, meio e fim? Quando a gente nasce, quando a gente é... A mãe, o pai, traz a gente, a gente aqui, pra dentro dessa casa, onde é feito um ritual, uma vez por ano, que é o... O Annyamongaraí, que é o Paulo, que seria, assim, um batizado. O pajé vai vir, vai dar nome pras crianças que nasceram. Então, daí está o começo, né, da vida do Guarani, aí ele vai receber o nome dele, aqui dentro dessa casa. No decorrer da vida, ele está sempre vindo aqui, ele está sempre vindo aqui fumar o cachimbo dele, ele está sempre vindo aqui tomar um chimarrão, né, ele está sempre aqui, é... Principalmente no tempo de frio, né, a gente tem o hábito de vir e vir, entrar dentro dessa casa, fazer um fogo, né. Fica lá, mesmo que seja sozinho, né, que vai lá, né. Porque no decorrer do dia, né, vai vir um, vai vir outro, né, vai conversar, vai falar aquilo, né. E quando a gente morre também, nosso ferórico vai ser feito aqui dentro. Depois, sim, depois que vai ser levado para o cemitério da aldeia ou na aldeia mais próxima, né, se aquela aldeia não tiver cemitério, né. Daí, sim, daí... Eu já fui... Eu já fui, sim, muitas vezes, né, quando eu era mais jovem, não sei se eu tinha, não sei o que a polícia via na minha casa, a polícia nem eu não gostava de mim, né. Às vezes passava um ladrão aqui perto, sabe, de mim, mas a polícia sempre parava eu, né. E isso aconteceu tanto comigo, que quando eu estava andando as veias que eu estava andando na rua, quando eu escutava o barulho do carro, já conseguia até identificar, parece que se é uma rota. É a rota e três segundos, é, mão na cabeça. E eu andando lá. Para, 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 mão na cabeça, aí. Fazer um pouquinho, não sei o que, vem, né, e revisa, pega aqui, pega ali, aperta ali, aperta lá, né. Tem alguma coisa lícita aí, não sei o que. Se você não achou nada, né. Tem ou não tem? Tem ou não tem, né, tem jeito mesmo. Isso sempre aconteceu. Mas aí, tudo bem, hein. Teve um tempo, né, que na primeira construção lá da casa de reza nossa, da nossa opção, né, que a gente viu que precisava, né, da proteção de Nhan Deu, proteção de Deus, então a gente precisava dessa casa. E aí, tudo bem. E uma das pessoas que ajudou a gente a fazer, que ajudou numa parte, né, da construção lá da casa, da Upan, era o coronel lá da região, na Nacara, no japonês. E aí, minha mãe, né, ela, ela também, quando ela dava beba, ela sempre gostava nessa, entende? Ela foi iludida, né, com essa coisa aí, com o Silvio Santo lá daquele, aquele lá da cena lá, não sei o que é. Aquele jogo lá, que faz todo o país, ela não sabe o que é. E aí, ela pediu pra mim pagar um desses daí, né, dizer que tá bom. Mas eu peguei e fiz. Só que era tempo de calor, né, um calorzão, então, com o moletom assim, cheia pra cima assim, tava de chiné, de sandália, tava com uma regata, né. E quando eu acabei de pagar, eu saí, né, tava indo pra aldeia, e eu tirei a camiseta e coloquei no ombro, assim, e ia andando. E aí, só que quando eu tava passando ali, e ali perto ali do, Pirituba, tem uma escola de formação de sargentos lá, você sabe, você conhece? Próxima ali da estação do trem, do Vila Clarice, né, ali atrás tem um batalhão ali da PM, né, batalhão, eu não sei nem como que eu não tô falando, mas é uma escola, né, de formação pra... Mas é pra soldados. Acho que é soldados, é uma justiça, né. E eu acho que o pessoal tava saindo da escola, já pra atuar, então eles estavam na rua. Então, toda hora, né, passava dois aqui, passava dois ali, dois desse lado, dois ali, né. Percebou, tanto policiais que tá no novo, tá saindo aí, vou ter que mostrar serviço, né, não vai demorar um separado, né. E eu fui andando, sabe, mas já, já ganhei lá o futuro, né, já se descei. Nossa, daqui a pouco os dois, né, que tava vindo lá acima, já tirou, a arma pra fora, para, 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 não sei o que, né. Documento, documento. É essencial, eu não vou esses caras aí, chega. Aí eu pensei assim, meu documento, eu tava comigo, tá com meu tio na carrarada, ele é coronel da PM, aqui, na carrarada. Nossa, a gente boa, a gente conhece ele, obrigado pela colaboração, né, não sei o que. Pode ir, boa viagem, não sei o que. Então assim, a gente sempre pede para a minha nego, a gente sabe que, infelizmente, como eu falei, vocês aprendem coisas sobre mim que não são verdadeiras, tanto é que até hoje ainda, nessas escolas de periferia, quando eles percebem que a gente é índio, sempre é dirigido algum tipo de gracinha para cima da gente. Tem aquele cantor lá, o Gabriel Pensador, que tinha feito uma música sobre o Caximo da Paz. Ele distorceu a imagem de um objeto sagrado para nós. Foi bom para ele porque ele vive da mosca, então foi uma mosca que ele fez. Só que ele distorceu essa imagem que para nós é sagrado. Então a gente ia, onde a gente ia, sempre escutava essa gracinha. Sempre tinha um ou outro grupinho que sempre acabava cantando um pedacinho dessa música. Outra coisa também, uma sobrinha minha, ela recebeu uma senhora, acho que lá do Paran, lá do Ancre, lá para cima lá, ela estava se mostrando ali que estava indignada, né? O que tinha acontecido com ela, que ela foi numa festa e teve um jogo de futebol. E o camisa 10 do time lá era nada mais nada menos do que um índio. era, nossa, não sei o quê, esse índio quando pegava na bola parecia que ele era um rei, que parecia que ele fazia isso, que ele era um Deus, não sei o quê. A arquibancada toda, né? Ficava toda entusiasmada quando ele num lance, né? Era que nem, jamais ia originar um gol. Mas era só isso, encostar na bola, o pessoal ia ao delírio. Como que pode, não sei o quê, sabe? E ela achou tudo ruim, né? Eu tive que suportar isso até as 47 do segundo tempo, depois da partida. Então quer dizer, da maneira que ela estava falando, ela tinha que estar ali mesmo. É que eu não tive, assim, um acesso direto, né? Eu queria ter respondido ela, né? Mas assim, se ela se mostrou tão indignada, né? Com o ídolo lá do time, né? Que ela ficou até as 47 do segundo tempo do grupo. Ficou o tempo todo lá, porque ela não saiu lá o que ela percebeu aquilo, né? Então essas pessoas tem que ficar mesmo na arquibancada, né? Índio ou não, ele tem que fazer coisas boas ali, né? Onde ele vai ter ali o súdito dele, sabe? Ele vai ter pessoas, né? Que ele vai estar agradando, né? Agora as pessoas que não tem habilidade, que não tem vocação pra fazer uma coisa boa, Eu acho que não tinha nem que estar ali, nem na arquibancada, né? Ficaria do lado de fora, né? Assim, tem uma parte que ela falava assim, como que o ídolo é um índio que tá usando a camisa 10, né? Se o papel dele podia ser muito bem o papel de gangura, né? Nossa, mas ela falou uns negócios assim, né? Então quer dizer, quando a gente sente que está o nosso espírito, o nosso interior está sendo machucado, A gente vem aqui, né? A gente vem e pede pra Landeru, né? A gente pede calma pra nós, pede calma pro nosso... As pessoas que não gostam da gente, né? Que ela continue não gostando da gente, né? Mas que a gente pede pra Landeru, né? Que aquela pessoa tenha bastante saúde, que ela possa, né? Assim, viver muito e muito tempo, né? Que é pra dar tempo dela ver a gente levantando a nossa Taça da Vitória lá na frente, né? Então é por isso que a gente pede pra Landeru, né? É esse o nosso modo de viver, né? Quando a gente... Sempre esqueço, sempre penso que tem um bar aqui, né? Dá a impressão que tem um bar aqui, né? Então, lá na... Na casa mesmo, né? Tem um lugarzinho assim, onde a gente vem, A gente vai fumar, né? Vai soltar fumaça, né? Vai pedir pra Landeru, né? A gente vai estar... Meditando, né? Vai estar pedindo coisas boas... Pra ele, pra ela, pra ela, pra ela, pra todo mundo, né? Não é assim, eu vou chegar aqui e vou pedir pra Landeru... Deus, ajuda o Danilo porque os outros não gostam de mim. Ajuda só o Danilo, né? E não é assim... Landeru, ele é pai... Ele é Deus, né? Pra um pai de família, ele é Deus pra um ladrão, pra um bandido... Né? Mas ele tá vendo o erro de cada um de nós. De nós. Né? Então, quer dizer... Ele tá... Ele tá olhando pra nós, né? E tem aqueles, né? Que lembra dele somente no momento... Né? Do aperto mesmo. Na hora do aperto... Não, meu Deus, eu sei o que, eu sei o que nessas coisas. Aí, quando tá tudo bem... Ele não lembra muito disso. Né? Então, você... A gente tem que ser humilde, né? A gente tem que ser sincero, né? E falar somente aquilo que a gente tem certeza. Né? Jamais iludir o... Um amigo... Uma amiga... Né? E tentar... É... 100% não dá. Porque nós já nascemos com pecado. Né? Então, a gente tem que vir. Né? Pra agir como humanos. Como irmãos mesmo. Né? A gente tem que pedir pra... Pra que Deus, né? Dê... Dê saúde pra todo mundo. Né? Que eles possam... Amenizar os problemas, né? As dores, né? Que as pessoas estão sentindo. Né? E fazer... Fazer com que... Ele sinta a alegria de olhar pra nós. Né? Como que ele vai se sentir alegre olhando pra nós? Será que ele vai se sentir feliz assim? Que... Eu chegando... Roubando, matando. Fazendo isso. Fazendo aquilo. Né? Aí quando chegar de noite eu vou dormir. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Né? Eu acho que não é assim. Né? Tem que... Chegar... Né? Nesse local aqui. Né? Nessa... Nessa alpã. Né? Na alpã da aldeia. E assim... Tentar... Né? É... Diluir tudo aquilo de ruim que aconteceu com a gente. E pedir força pra que a gente tenha um outro dia. Agradecer o dia que a gente teve. Né? E pedir pra que ele possa estar nos protegendo um outro dia. Porque é assim que é a lei. Né? Que ele pede pra que todos nós índices, brancos. Né? Vivamos dentro dessa... Né? Da doutrina. Né? Que ele ensinou pra... Pra nós. Né? Porque... O que vai levar a gente pro céu... Não é você estar dentro de uma igreja. Não é você estar dentro... Dentro da altura. Não é você estar dentro de um templo... Budista. Não é você estar dentro de uma igreja... Católica. Não é você estar rezando ali. Ele tá... Quer ver o seu coração ali. Quer ver o seu pensamento ali. Quer ver o seu pensamento ali. Tá vendo o seu pensamento? Tá vendo o pensamento espetão demais aqui. Né? Né? Então assim... A gente tem que... A cada dia que passa... A gente tem que... Né? Procurar nos fortalecer espiritualmente. Né? Porque a gente estando... É... Forte assim espiritualmente. Né? A gente vai estar assim... Totalmente blindado. Né? Quantas coisas ruins que eu posso estar... É... Querendo assim... É... Chegar na gente. Mas não consegue. Não consegue. Obrigado. Bom... Queria... Agradecer ao Isaac, né? A gente já tá no horário... Da... De finalização. Não sei se tem tempo pra... Mais algum comentário. Sim. Pedro... Da Semajel, né? Tem um... Tem a continuidade. Tem uma atividade agora. Ainda queria convidar... Que vocês vai ser aqui na Joacin. As 4 horas. Dando continuidade também... A temática indígena. É... A gente vai falar sobre... Mineração inter-indígena. E... A gente vai falar sobre... Mineração inter-indígena. Não sei se não é um dia. Que vai ser com isso. A gente vai falar sobre... Com certeza. Então a gente vai... Segunda coisa... Com certeza. Com certeza. Obrigado.